Olá, eu quero falar um pouco sobre o processo de mentoring que eu comecei a realizar com o profissional que eu descrevi aqui. Eu considero que foi um exemplo de grande sucesso, que para mim realmente foi um divisor de águas em relação ao que era no meu processo de coaching, que eu já atuava como coach, e agregando aqui as ferramentas do mentoring, onde eu pude assessorar esse profissional nas suas atividades, na sua busca profissional, na sua identidade profissional acima de tudo. Então, eu considero que os resultados foram extraordinários, porque ele era uma pessoa que vinha de um processo de separação, ele estava passando por dificuldades emocionais, inclusive, e aliando as ferramentas de coaching, que, obviamente, eu tive que aplicá-las durante o processo com 10 sessões, eu utilizei as ferramentas do mentoring para poder conduzir o caminho profissional dessa pessoa. Eu realmente me sinto bastante satisfeito de ter passado por todo esse processo, de ter ajudado essa pessoa. Hoje ele atua como gerente de vendas numa empresa que revende produtos para postos de combustíveis, alguns produtos relacionados a aditivos, lubrificantes, enfim. E ele é muito agradecido por todo esse processo. Então, eu acredito que a Global Mentoring Group foi uma grande provedora de soluções, para mim, como profissional mentor, e para essa pessoa, para esse cliente que eu atendi, a partir do momento que ele conseguiu melhor direcionar a sua carreira. Então, eu espero que essas ferramentas possam ser replicadas durante muito tempo para muitas pessoas. Eu estou aqui me dedicando a essa carreira profissional, tanto dentro da empresa na qual eu trabalho como executivo, quanto na atividade de mentoring, que eu venho desenvolvendo em paralelo, para poder ajudar pessoas a atingirem seus objetivos. e espero que realmente essa seja uma história que possa ser levada adiante e que possa, de fato, servir como referência para muitas pessoas. Um abraço e até mais!